Matheus Bandeira, natural de Pelotas, é candidato ao governo gaúcho pelo Partido Novo. Graduado em Informática pela Universidade Católica de Pelotas, possui MBA em Administração pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi secretário de Planejamento e presidente do Banrisul na gestão Ieda Crúcios. Também atuou no Ministério da Fazenda durante o governo Lula. Pela primeira vez, participa de uma eleição como candidato. Segundo Bandeira, o resumo da sua principal proposta é Construir um Rio Grande do Sul mais simples e seguro, com menos intervenção estatal e mais liberdade para empreender e trabalhar. Com chances iguais a todos, onde cada gaúcho possa ter esperança no futuro.